Aí você vê policiais lotados da companhia do Promorar, são policiais que pertencem à segunda companhia independente que tem como comandante Capitão Silas. E nessa missão, esse tenente aqui, ó, primeiro tenente da Polícia Militar do Estado do Piauí de serviço, e ele foi chamado na Rua Zero, Lorival Parente, por um vizinho exatamente da nossa residência. O que é que o vizinho dizia pro senhor na ligação? Que tinha uma pessoa na residência, na sua residência, né, pra ali matar. Diz que eram várias pessoas. Chegando até o local, pedimos apoio dos colegas do Seixo Batalhão, viatura do Seixo Batalhão, e chegando até o local, nós encontramos esse elemento com essa faca na mão, na porta, dizendo que ia matar o repórter Tony Black. Altamente drogado, tá xingando aqui a polícia, xingando também nós, tá me xingando por quê? Tá xingando todo mundo, tá aí, ó. Eu sou o quê? Eu sou o quê? Eu fiz... Era isso que ele dizia na minha porta, xingando a minha mãe, vocês estão vendo que nós não estamos inventando absolutamente nada. Este homem mora a 100 metros da minha residência, e é agora uma preocupação, tenente. É bem complicado, né, ele mora próximo à sua residência, e já tem passagens pra polícia, várias passagens pra polícia, e é ameaça de morte, né, e você tem que ficar um pouco preocupado com isso. O senhor conhece ali aquele ambiente, o senhor já foi lá algumas vezes de serviço? Realmente ela é meio complicada, aquela esquina ali, a partir das 10 horas da noite, fica cheio de elementos ali usando droga, e a polícia vai fazer um levantamento e um trabalho lá pra que tire aqueles elementos de circulação daquela região. Agora ele vai ser entregue aqui à central? É, vamos entregar o delegado pra ele tomar as providências legais. Então tá ele pedindo pra filmar a minha mãe, como é que é? Quer filmar a minha mãe? É, filho de quê? Filho de quê? Esse homem queria exatamente tirar a minha vida hoje, 4 da manhã, aqui a arma que esse elemento tentou tirar a minha vida. Não gostaria eu, Tony Black, que tá fazendo essa matéria, mas aconteceu na minha residência, gente. É o famoso Boca Preta, é como ele é conhecido no submundo do crime, tá ele aí, ó. Ele vai deixando agora exatamente a viatura, aí continua xingando a minha mãe, continua xingando todo mundo. Ele, a polícia ainda quer vir pra cima de mim, imagine os senhores se ele, se ele, ele lá sem a presença da polícia. Tá ele agora aí, ó, totalmente drogado, e agora aí, continua xingando aqui a dona Francisca de Jesus Silva. Tá aí, ó, olha aí, ó. Aí, ó, aí ele aí. Aí, agora, aí, vai ser agora entregue exatamente aqui na central de flagrantes. Este é o famoso Boca Preta, que atentou contra a nossa vida hoje, 4 da manhã, Olival Parente, Rua Zero. Na lente, e toda a tela da TV Antena, tá aí, bicho. Tchau, tchau. Obrigado.